Meu ex-amor se não for perdido, dê-me outra chance Segunda parte, Ed Brito e Samuel Rick da dupla Rick Renner, que é uma figura de um talento muito bom e também muito perfeccionista emprestou seu nome para promover a dupla Ed Brito e Samuel Camarada muito exigente aí que é o Rick na questão da qualidade de letras, interpretação e tudo mais não colocaria seu nome em um produto que não tivesse o cero da qualidade sertaneja Então o sertanejo apresentou ao mercado nacional essa dupla em um clipe onde ele aparece no começo e no final do clipe O cantor os conheceu na cidade e ficou assim impressionado com o potencial e logo os trouxe para a capital paulista, onde fizeram a gravação da canção Prefiro Goiânia Primeiro a tocar nas rádios em 2013 Em 2013, a dupla passou a integrar o casting da DR Eventos e Turismo É o escritório esse que gerencia a carreira do Rick Renner até aquele momento E essa canção que é uma regravação aí da dupla nordestina, de uma dupla nordestina Os Nonatos veio fazer destaque aí também com a dupla Ed Brito e Samuel e muito conhecida em vários pontos do Brasil O Rick aparece na abertura e no fechamento do vídeo dirigido por Ricardo Garcia Marques Já falei pra você